desta semana. Oi Vera, tudo bem? Tudo bem pessoal? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre como que se identifica um empreendedor. Então esse é o nosso assunto do nosso quadro. Como que eu identifico o empreendedor, Ana? Então o empreendedor a gente começa lá na infância, quem tem uma aptidão por ser empreendedor ou empreendedora já começa lá atrás. Então eu quero que você dê uma rebuscada aí nas suas histórias, né? Que você dê uma retrospectiva, faça uma retrospectiva sobre quem foi você na infância, na adolescência, na vida adulta, na velhice, não sei que idade você tem, mas dá uma rebuscada aí que eu tenho certeza que você vai identificar algumas coisas que pra identificar um empreendedor você precisa entender sobre isso e dar uma olhada na sua história. O empreendedor a gente olha lá atrás, lá na infância e ele é cheio de ideias, né? Ele já gosta de vender, eu tenho uma amiga minha que ela me mandou essa semana um vídeo do filho dela que já tá bombando, tá vendendo suco de limão, ele sabe como que faz, como que vende, qual que é o lucro, quanto que custa pra fazer aquele suco, é só um suco. Então assim, é um suco de limão, ele sabe como que vende, como que ganha, como que não sei o que, o que que ele faz. Então eu, uma criança de 8 anos, penso, gente, olha que maravilha, um excelente, com certeza vai ser um excelente empreendedor. Então quando a gente identifica essas habilidades aí, esses comportamentos, né? Você já começa a entender que a pessoa vai ser um excelente empreendedor. E agora, na vida adulta, será que eu sou um empreendedor? Será que eu poderia empreender? Então a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, você é cheio de ideias? Porque empreendedor tem esse negócio de ser cheio de ideias. Eu tenho uma ideia aqui, uma ideia ali, acorda com uma ideia, né? Você é desse tipo? Eu sou. Eu às vezes tô dormindo bem tranquila, daqui a pouco vem uma ideia, né? Tô quase dormindo, vem uma ideia e eu acordo e já penso assim, meu Deus, isso pode virar um negócio, né? Tudo que eu faço pras pessoas, eu já penso, ah, isso poderia virar um negócio, né? Gente, eu tô fazendo uma coisa que às vezes é só um hobby, né? Eu tô fazendo aquilo bem por esporte mesmo. E aí daqui a pouco eu já quero virar aquilo uma ideia, eu já quero ganhar dinheiro com isso. Isso aí, se você tem esse tipo de comportamento ou se isso passa na sua cabeça, com certeza você vai ser um excelente empreendedor. Porque empreendedor precisa de uma coisa, ideias. Muitas ideias. E não seja aquela pessoa que tem uma ideia de todo mundo. Não. Seja essa pessoa que tem a ideia fora da curva, sabe? Uma ideia fora da caixa. Empreendedor tem ideia muito louca. E as pessoas às vezes julgam, ah, mas essa é uma ideia que não faz sentido. Mas não, na verdade faz muito sentido. Os melhores negócios são negócios que tem ideias que a gente não imagina. O celular começou assim, TV começou assim, rádio começou assim. Tudo começou com uma ideia. Einstein, acho que fala sobre isso, se não me engano, a imaginação é muito melhor que o conhecimento. Não sei se é bem assim, mas a ideia é essa. É porque realmente, pra que uma coisa possa se tornar real, você primeiro precisa passar pela imaginação. Então, se eu pudesse dar uma dica pra você, né? Se você quer se identificar como um empreendedor, se você realmente quer empreender, e isso é uma vontade sua, uma vontade lá do coração, começa a perceber se você tem esse tipo de comportamento, se você tem muitas ideias. E se você não tem, começa a ter, né? Se você realmente quer empreender, começa a ter. E começa a pensar fora da caixa. O nosso negócio como empreendedor é pensar fora da caixa. É ser diferente mesmo da grande maioria das pessoas. Então, eu espero que tenha te ajudado muito. E agora, a tarefa sua é fazer aí uma listinha de como que foi a sua infância, como que foi as suas ideias, quais as ideias que você teve. E sabe aquela ideia de um milhão de dólares? Você já teve ela? Eu já tive, né? Um monte. Nem sempre saiu do papel, mas eu já tive várias. Então, faz a listinha e me conta lá no Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram pra você me chamar no direct pra gente bater esse papo. Tá bom? Te vejo na próxima. Com você, Vera. Nada como a nossa Seona Neves pra trazer pra gente informações do qual a gente vem aprendendo e praticando. Viu, Aninha? Show! Fico feliz de conferir. Bom, gente, agora direto ao intervalo. E no próximo quadro, pra quem gosta de MMA, nós temos um campeão aqui. Team Match. Em instantes. Música 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 Sancho Música Música Tchau.